E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Por que existe uma exibição teste, Antonioni? Porque ele seleciona um público que vai assistir aquele filme e dizer se ficou bom ou se não ficou. Depois disso, é hora de fazer as mudanças para que o filme ainda fique melhor para a próxima exibição, que no caso seria para nós, para o público, para o público definitivo. E Deadpool 2 não foi lá essas coisas na exibição teste. O pessoal não gostou tanto assim. E tiraram completamente na edição um vilão, o Black Tom Cassidy. Ele foi cortado totalmente do filme e dizem que foi o apedido do público teste para poder dar mais ênfase a Dominó e ao Cable no filme que já está pronto. Agora, só podemos tirar a nossa conclusão depois que vê no cinema, né? Porque até agora não saiu nada por trailer. Não dá para avaliar filme e você já sabe disso. Esse programa tem o apoio de Geek, Art, Sua Nerdice estampada aqui. Dona Esperta, esperteza e nerdice andam juntos. E MS Geek, o mundo geek e nerd pertinho de você. Avenida Dom Helder Câmara, 126D, Paulista, Pernambuco.